Bem-vindos a mais um Giro Sindical, eu sou a economista Renata Beuzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SintiCT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Assuntos Socioeconômicos e SintiCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai tratar novamente sobre a Sabesp e mais precisamente sobre o desdobrar da sua tentativa de privatização por parte do governo do Estado de São Paulo. Para tratar desse tema, nós vamos receber o presidente do sindicato, o presidente do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Saneamento, José Fagian. José Fagian, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui deste Giro Sindical. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez ter essa oportunidade de debater essa questão fundamental. No dia 31 de julho, a gente teve aí uma notícia que foi a aprovação da privatização da companhia pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo do Estado. Esse conselho recomenda a privatização num modelo que foi o mesmo utilizado pela privatização da Eletrobras, que é um modelo chamado Follow-on. Como que vocês receberam essa notícia, Fagian, esse desdobrar? O Tarcísio, desde o momento que pisou aqui em São Paulo, ele colocou como centro, o objetivo da política dele, privatizar a Sabesp. Pelo que a gente viu, ele vai seguir um pouco a linha do que aconteceu na Eletrobras, fazendo essa oferta de ações, com uma característica de ter alguns acionistas preferenciais, não tenho certeza se é exatamente o termo que ele usa, mas na prática seria alguns acionistas que junto deteriam um número maior de ações e que, na prática, são os acionistas que vão controlar a empresa. O Estado permanece como uma participação ainda na empresa, mas como um acionista minoritário, mantendo ali algo em torno de 20% das ações, mas não se sabe ainda nem se vai se ter a figura da Golden Share, que é aquela ação preferencial que garante ao governo, ou ao acionista que a detém, o poder de veto em algumas situações. Se for olhar do ponto de vista do capital, vai gastar menos, porque vai poder controlar a empresa e não vai precisar comprar a empresa inteira, basta ali ter um percentual menor das ações e vai ganhar, vai receber o controle da empresa. Parece que dentro do projeto a única coisa que eles não indicam é aquela aberração lá que aconteceu, que na Eletrobras o governo ainda detém 43% das ações e vota como se tivesse 10%. Entrega-se o controle da empresa e quem vai definir a partir de então, se o processo se concluir, a política de investimento, a política tarifária, a distribuição de dividendos, que hoje a gente sabe que uma parte, 75% dos lucros da Sabesp, eles ficam na empresa para serem revertidos em investimentos, apenas 25%, que é o mínimo exigido pela legislação, são distribuídos na forma de dividendos e ainda assim metade disso vai para o governo do Estado, que é o acionista majoritário, lógico, cada vez a gente vai ficando mais apreensivo, recebe essa notícia com preocupação, sem novidade, mas com preocupação, e do lado positivo, acho que isso coloca mais pressão na gente para poder intensificar ainda mais a luta, vamos para cima e vamos lutar. O Tarciso afirmou que a privatização poderá gerar 10 bilhões com B de bola e isso pode possibilitar a universalização do serviço de água e esgoto, que está prevista no marco legal do saneamento, inclusive antecipando a meta que é de 2033 para 2029. Ao seu ver, é possível, através da privatização, cumprir essa meta de universalização de água e esgoto? A Sabesp é uma empresa hoje já de economia mista, acho que é bom sempre deixar isso claro, que o governo tem 50,3% das ações e as outras 49,7% já estão na mão da iniciativa privada, mas quem dirige a empresa é o Estado e, além disso, ela tem, ainda mantém características jurídicas de uma empresa pública. A gente opera 375 municípios, são mais ou menos um pouco mais de 70% da população de São Paulo, e desses municípios operados, a gente já tem 309, que são municípios que a gente chama de 300%. Quando se fala de universalização nesse momento no país, leva-se em conta o que está escrito na Lei 14.026, que é uma lei, inclusive a gente tem uma série de críticas, mas que ela traz esse parâmetro, que até 2033 sejam universalizados os serviços dentro dos seguintes números, 99% de água, 90% de esgoto coletado, e dos 90% coletados, 100% tratado. Esses municípios que a gente chama de 300%, eles já estão acima desses indicadores, então são 300% porque tem 100% de água, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. Esses que ainda não estão universalizados, muitos deles, ou em água ou em esgoto, já atingiram o que a lei exige. Os que ainda não têm um ou outro parâmetro universalizado em relação ao que exige a lei, estão muito próximos do que exige a lei. A Sabesp já tem um plano de investimento até 2026, que investirá 26 bilhões de reais, e os investimentos estão programados até 2030, para a gente universalizar total. Isso sem privatização, isso sem tarcísio, sem nada. Então, o governador usa uma coisa que a Sabesp já vai fazer sem privatizar, sem necessidade nenhuma, num plano de investimento que a Sabesp já tem, e coloca isso, ele fala que vai antecipar para 29, mas se não for privatizada a Sabesp em 30, já está universalizado. Ele coloca no anúncio lá duas usinas de dessalinização, acho que uma em São Sebastião, enfim, no litoral. São coisas que não fazem o menor sentido, uma tecnologia cara que nesse momento não faz o menor sentido, e para isso ele pega esses 10 bilhões a mais. O processo de privatização traz risco, inclusive para esse plano de investimento que nós já temos, e esse recurso já está garantido. A gente tem um risco aí do setor privado, de repente, causar algum problema em relação a isso. Em algum momento lá ele fala que vai diminuir a tarifa, mas que vai garantir o lucro dos acionistas privados. Então, como é que ele vai tirar esse coelho da cartola? Como é que ele vai garantir, não vai diminuir o lucro dos acionistas privados, e vai diminuir a tarifa? A única explicação que a gente pode encontrar é ou ele vai pegar esse dinheiro da venda das ações e vai subsidiar isso, garantir o lucro do acionista privado, e mesmo se for isso, o dinheiro da venda das ações vai acabar uma hora. Será que ele vai fazer, então, o que faz na linha 4 do metrô, por exemplo? Subsidiar um dinheiro público, garantindo o lucro do acionista privado? Ou então vai aumentar a tarifa de novo? Enfim, os argumentos dele não se sustentam em bases reais. É isso que está colocado. O Giro Sindical volta já! O Giro Sindical está de volta, e este programa recebe o presidente do Sintaema, o José Fagian, falando sobre a privatização, a tentativa de privatização da TABESP. Como é que o governador promete que a privatização reduz a tarifa, ao mesmo tempo aumenta a oferta de serviços da companhia e garante o lucro privado? Você já tocou um pouco nisso? Primeiro, a gente precisa observar o processo de privatização em relação a essa questão da tarifa que já tem acontecido no Brasil. Então, quando você vai para Manaus, por exemplo, que está há 23 anos privatizado, você vai ver que as tarifas lá são, em média, 40% maiores que as nossas, da TABESP aqui de São Paulo, e lá é o sexto pior serviço de saneamento do Brasil. A gente vai aqui para o Rio de Janeiro, onde a CEDAI foi recentemente privatizada e as contas lá já aumentaram, em média, para a população em geral, 30%, mas tem situações que aumentou 100%, 200%. Eles mudaram a forma de medir em condomínios, por exemplo. Quando a gente fala condomínio, a gente não está falando condomínio de luxo, aquele predinho que tem lá o condomínio, isso fez com que as tarifas, nessas situações, aumentassem, às vezes, 300%. A tarifa comercial é diferenciada aqui também, é mais cara. Mas lá também teve um aumento exponencial dessas tarifas. Então, a gente está vendo que o exemplo mostra que as tarifas sobem quando os serviços são privatizados. Uma empresa de economia mista, como tem acionistas privados, ela tem uma parcela que remunera esse capital e que gera lucro, mas, por outro lado, a maior parte, 75% do que é lucro, é revertido para o investimento em saneamento. Então, além da gente ter uma tarifa adequada, a gente tem uma parte muito grande dessa tarifa que é direcionada para os investimentos. Então, a gente vai perder, provavelmente, nas duas pontas. Vai ter um aumento real de tarifa para a população e desse lucro gerado pelas tarifas, o que seria reinvestido lá na ponta, inclusive para ajudar a universalizar e manter o sistema, porque depois de universalizar continua sendo necessário investimento. Isso é uma característica. Não é só, além do crescimento vegetativo, que é aquela expansão da cidade, do sistema, a manutenção também. Se não faz os investimentos adequados, muito rapidamente o sistema se deteriora. Então, a gente sabe que também, provavelmente, uma parte maior, se não na totalidade, vai ser desviada para dividendos e vai deixar de ser investido. E mesmo que o investimento seja feito através de outras formas de financiamento, isso, de novo, é um sistema que se retroalimenta. Supondo que se mantenha um volume de investimentos. Você tira a parcela que vem do lucro e distribui no dividendo. Você vai ter que pegar essa parcela em outro lugar. Essa parcela que você vai pagar, você vai pegar um financiamento e vai pagar juros e isso vai encarecer ainda mais o sistema. E, por fim, uma das coisas que eu acho que é mais preocupante são as tarifas que a gente chama de tarifas subsidiadas. Hoje, a gente tem dois tipos de tarifas na Sabesp que são subsidiadas, que é a tarifa vulnerável e a tarifa social. A tarifa vulnerável, R$8,00 de água e R$8,00 de esgoto, R$16,00 por mês, a família é atendida com 10 mil litros de água para poder usar e mais o esgotamento sanitário. E a tarifa social é um pouquinho mais caro, mas algo em torno de R$30,00. Essa família tem acesso a essa quantidade de água para poder usar durante o mês. São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem hoje 4,6 milhões de ligações de água, algo em torno disso. E desses 4,6 milhões de ligações que a gente tem, 11% são ligações subsidiadas. Mais de 450 mil famílias só na cidade de São Paulo recebem esse tipo de tarifa subsidiado e isso faz parte do papel social que a Sabesp tem e é isso mesmo. É para isso que a gente tem empresa pública, não é para dar lucro, é para atender a população e levar um serviço de saúde, no caso. Quando a gente vai para municípios do Vale do Ribeira, esse número de... esse percentual de subsídio nas ligações, nas economias, ele é maior, chega às vezes a mais de 20% do município, são regiões muito pobres. Então, a gente sabe que isso também vai ser atingido no processo de privatização. A última coisa que também é importante a população saber é que a Sabesp, por ser uma empresa pública, por ter esse papel social e por ter como principal objetivo fazer saneamento e não ter lucro, ela tem uma política que a gente chama de política de subsídio cruzado. Ela pega recursos de onde tem lucro, dentro desses números que eu já passei para você e investe e isso possibilita que a gente faça saneamento em todos esses outros municípios do Estado. Então, isso também ou vai ser diminuído ou vai ser perdido dentro desse processo de privatização. Tem uma pesquisa do Instituto Transnacional, cuja sede é na Holanda, entre os anos de 2000 e 2019, 312 cidades, em 37 países, inclusive países ricos e cidades também ricas, reestatizaram o serviço de água. É importante a gente mencionar o período passado, dos últimos anos, e a gente viu se desenvolver no nosso país a retomada de um processo que começou lá com o FHC de privatizações, de aplicação radical do projeto neoliberal do Estado mínimo e o saneamento nesse período passou a ser a bola da vez para ser privatizado. Inclusive, essa legislação que eu mencionei no começo da nossa conversa, a Lei 14.026, que muita gente fala errado. Inclusive, eu vejo na grande imprensa o novo marco regulatório isso está errado. O marco regulatório do saneamento é a Lei 11.445, de 2007, que continua existindo. A 14.026, ela vem modificar alguns pontos do marco regulatório no sentido de facilitar a entrega do processo de privatizar o saneamento no Brasil. Então, realmente, o país todo está na contramão da história. Então, a gente viu a CEDAI aqui no Rio, a Corsan no Rio Grande do Sul. Então, a gente está na contramão do que acontece no mundo, que é justamente um pouco isso que você já falou. A gente tem um processo de reestatização de empresas e de serviços, na verdade, de saneamento que foram privatizados por uma série de motivos e esses que a gente cita toda hora aqui. A questão do aumento de tarifa, a questão da piora da qualidade do serviço decorrente dos investimentos que não são feitos, do não cumprimento dos contratos. A Inglaterra foi privatizado o serviço de saneamento lá em 89 para a Margaret Thatcher e, naquele momento, as empresas inglesas foram privatizadas sem nenhuma dívida. hoje, as empresas inglesas anunciaram recentemente que nos próximos anos, até 2030, vão ter, na média, um reajuste real de 30% nas tarifas e elas têm hoje uma dívida de 500 bilhões de euros. O dado mais importante dessa história toda é o seguinte, que nesse período foram distribuídos 720 bilhões de euros em dividendos para os acionistas, para os detentores, para os privados, para os acionistas privados. Ou seja, se a empresa continuasse pública, não teria nenhum euro de dívida, ainda sobrariam 200 bilhões para serem investidos no setor e, como isso não aconteceu, a iniciativa privada abocanhou tudo isso e quem vai pagar essa dívida que tem lá hoje são as pessoas, são os ingleses. O giro sindical volta já. O giro sindical está de volta e este programa recebe o presidente do Sintaema, José Fagian, conversando aqui conosco sobre a possibilidade, a intenção do governo Tarcísio de privatizar a Sabesp. Como a gente está num momento diferente, desde que o governo Lula tomou posse, a gente tem possibilidades de reverter o que a atualização do marco regulatório colocou de inapropriado na visão do sindicato e dos trabalhadores? Infelizmente, a correlação de força ainda, quando a gente olha para Brasília, não permite que a gente faça essa mudança que é a que a gente quer. A atual legislatura chega a ser até mais conservadora do que a anterior, a gente tem um governo hoje de coalizão, então isso gera alguns limites. E, em relação especificamente ao saneamento, isso foi demonstrado recentemente, o presidente Lula editou lá duas medidas provisórias, aliás, dois decretos, dois decretos que foram rapidamente muito atacados, inclusive, usando lá a figura do PDL, que é o projeto de decreto legislativo, para derrubar os decretos do executivo assinados pelo presidente, que tratavam dessa questão da legislação, da 14.026, na prática, corrigindo alguns erros que foram feitos e criando um processo de transição, isso gerou uma grande luta lá em Brasília para... o governo teve que fazer um movimento, foi derrotado no Congresso, estava para ser votado no Senado os dois decretos, houve lá toda uma articulação, retirou-se os decretos do executivo e colocou-se outros decretos, e aí os PDLs perderam o efeito, mas, enfim, então, bastante difícil, mas a gente tem expectativa que algumas coisas possam mudar, por exemplo, e aí já também em relação ao que tem acontecido no processo de privatização, a gente tem visto que as privatizações, elas não trazem dinheiro novo e nem dinheiro privado, a gente viu na CEDAI recentemente, dinheiro de coisa que já estava acertada no governo passado, 18 bilhões de reais do BNDES para o processo de privatização lá na CEDAI, então, governo nosso, a gente entende que é importante que o BNDES não financie privatizações, se o setor privado quer vir e venha e traga dinheiro, e aí só mais um detalhe, o setor privado ele nunca foi excluído da participação no setor de saneamento, a mudança na legislação ela veio para possibilitar que o setor privado abocanhasse justamente o que a gente chama de filé mignon, que são as empresas e os lugares onde os serviços já estão mais bem estabelecidos, como é o caso da Sabes, que a gente já demonstrou aqui na nossa conversa, que é uma empresa lucrativa, que tem os serviços praticamente universalizados, que tem uma garantia de retorno muito rápido, que necessita em relação ao todo um volume pequeno de investimentos, então na prática é isso. Privatização no Brasil é sinônimo de demissão, de aumento da terceirização, de diminuição dos salários, de perda de direitos, qual é a estratégia que está sendo que vai ser adotada para a resistência? O problema da privatização da Sabesp não é um problema dos trabalhadores da Sabesp apenas, menos dos trabalhadores da Sabesp e mais da população que é atendida pela empresa, e a gente só vai conseguir derrotar o processo de privatização se a gente convencer a população disso, se a gente ganhar o apoio popular, inclusive a Sabesp por ser uma empresa bem avaliada já tem um pouco isso, então recentemente de forma espontânea uma pesquisa da Folha apontou que 53% da população de São Paulo são contrários à privatização da Sabesp, então a nossa estratégia é em primeiro lugar conversar com os movimentos sociais, conversar com a sociedade civil organizada, conversar com os movimentos de bairro, conversar com as outras categorias, com o movimento do sindical para mostrar e convencer a população de que não se deve privatizar a Sabesp, inclusive a gente tem ampliado a nossa luta, Renata, porque o que a gente vive no estado de São Paulo, infelizmente, é uma visão radical desse governo, desse governador de estado mínimo e nesse sentido todos os serviços públicos essenciais para a população de São Paulo estão sob risco, então a nossa luta nesse momento se amplia para além da luta contra a privatização da Sabesp, mas uma luta maior em defesa de todos os serviços públicos do estado de São Paulo, porque a gente sabe que quem precisa de serviços públicos são os trabalhadores, então o filho do trabalhador que vai para a escola pública que usa a saúde pública, a gente que usa o transporte coletivo, enfim, todos esses serviços são nós que precisamos e nesse sentido eles estão ameaçados, o metrô está para ser privatizado, a CPTM para ser privatizada, então a nossa estratégia vai nesse sentido de, junto com esses companheiros, com essas categorias, ampliar essa luta em defesa dos serviços públicos no estado de São Paulo e colocando a defesa da Sabesp enquanto empresa pública como uma tarefa de todo paulista, tem um amigo que quem bebe água tem que estar preocupado com isso, porque a Sabesp é isso, o risco de ficar sem água, de ter uma piora na saúde da população, porque no limite o que a Sabesp entrega é isso, qualidade de vida e saúde, como também o transporte coletivo, a saúde, a educação e além disso conversar com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, porque são o poder concedente, porque são as lideranças que vão ter que no futuro responder, quando falta água, quando a mortalidade infantil voltar a crescer, quando a gente tiver problema, quando o prefeito, o vereador tiver um problema na sua cidade, como tem hoje com a CPFL, que não consegue falar com a empresa, é ele que vai ter que responder para a população que é responsável pelo processo de privatização, então se a gente consegue convencer essas lideranças que vão ter a palavra final, na LESP também, porque a Sabesp, nós temos lá uma comissão parlamentar contra a privatização da Sabesp e vai ter que passar por lá, o segundo passo agora é uma lei autorizativa que vai ter que ser aprovada na LESP, então conversando com os deputados que também vão nessa linha de responsabilidade e que vão ser responsáveis pelo que acontecer se a Sabesp for privatizada. A gente tem feito todo esse debate com a população, eu acho que como São Paulo é o principal, tem quase metade da Sabesp, se o município de São Paulo se coloca contra a privatização da Sabesp, o processo está praticamente inviabilizado, então acho que a tarefa nossa, do movimento sindical aqui em São Paulo é eleger na cidade de São Paulo um prefeito no próximo período que seja contra a privatização da Sabesp, enfim, então nós estamos trabalhando em todas essas frentes, além da frente jurídica, questionando um pouco em relação a conflitos de interesse que estão acontecendo, irregularidades que a gente deve estar observando nos próximos momentos, tudo isso a gente tem feito num grande processo de luta que não é fácil mas que eu sei que a gente vai sair vitorioso dessa porque a Sabesp é uma empresa grande, 50 anos de história, um patrimônio do povo paulista, uma empresa bem avaliada e que leva saúde para a população de São Paulo e nós não podemos brincar com uma coisa dessa. Obrigada, Fajian. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo aí. Tchau.